Pessoal, a Itijuvis está muito animada para o Natal e ela está muito ansiosa para ganhar presentes, ela só fala de presentes, presentes, presentes. E eu como um bom trollador vou trollar ela, é isso mesmo, eu vou virar o Hawk Moth de Natal galera, é isso mesmo, olha só. Hawk Moth de Natal vai ser um disfarce de Hawk Moth e do nada eu vou virar o Hawk Moth e ela vai ficar morrendo de medo, é isso mesmo. E depois vocês vão comentar aí se eu devo revelar ou não que eu sou o Hawk Moth, comentem bastante aí no campo dos comentários galera. Falando em presente, eu acho que eu quero ganhar meu presente de Natal já, e sabe qual que vai ser o meu presente de Natal? Você deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e clicar aí no botãozinho para se inscrever, o seu maior presente para mim é esse, clica aí no botãozinho de se inscrever e também deixa o gostei no vídeo, tá bom? Beleza, ah, e também tem presentes que eu estou recebendo e estou mandando um salve em vídeo, olha só galera. A Lara Youtube 295863 me mandou um presente, olha só, um sofazinho, beleza. Também Nilak YT389 me mandou um presente, outro sofá? Caraca, vamos ver aqui ó. Ana Caroline 220, mandou aqui um presente e eu ganhei aqui, olha só, que legal, um carrossel, muito top mesmo galera. Agora vamos lá trollar a Itjubis porque eu estou muito ansioso para fazer essa trollagem, vamos ver lá, vamos conversar com ela pessoal. Ju, para onde você vai com toda essa velocidade? Oi Fidelis, nossa nem te vi aí. Caraca, parece que você está com a cabeça no mundo da lua. Ah, e sabe o que é? Que eu estou muito ansiosa para os presentes de Natal e aí eu já estou correndo, fazendo minha cartinha, pedindo e obedecendo e tudo mais, é, tudo isso. Nossa, que legal, parece ser muito divertido, eu também queria um presente, mas a gente não só ganha presente se a gente for para casa e o Papai Noel traz dentro da casa? Ah, é verdade, nossa, eu não tinha pensado nisso, meu Deus, eu vou ter que ir para casa então. É verdade, aqui não vai ganhar presente, não mesmo, só para você estiver deitado na casa. É, tá bom, tchau Fidelis, obrigado pelo lembrete. É pessoal, ela pensou que aqui no meio da cidade ela ia ganhar presente, até parece, ela foi correndo para a casa dela e agora a gente vai trollar demais a Itjubis galera, vamos lá. Porque agora sim, agora eu vou virar o Papai Noel, Hawk Moth, aproveitando né, que ela mesmo se trollou galera, deixa eu ver aqui ó, vou fazer assim ó, vou clicar aqui, vou entrar aqui e pegar o Hawk Moth e o Papai Noel. Será que eu consigo entrar dentro da chaminé galera, vamos testar aqui ó, vamos testar, 1, 2, 3 e solta, né, não, não dá, não dá para entrar dentro da chaminé não, vamos ter que entrar pela porta mesmo galera, vamos lá ó, vou entrar aqui ó, vou fingir que é o Hawk Moth, vamos lá, vamos lá, olha só. Ho, 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 Feliz Natal, ho, 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 Feliz Natal. Meu Deus, então é verdade, Papai Noel chegou, então foi uma boa menina esse ano e vou ganhar presente, oi Papai Noel. Oi, 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 é, vai ganhar presente, só que oi, esse ano o Natal vai ser um pouquinho diferente. É, você, você tá meio diferente mesmo, você tá me parecendo muito familiar, parece que eu já te vi em algum lugar. Ah, parece que você já me viu em algum lugar e realmente você já deve ter visto, haha. Ah, mas, mas onde, se o Natal é uma vez por ano e essa vez do ano chegou só agora? É, eu sou um Papai Noel meio diferente, eu não sou qualquer Papai Noel, eu sou um Papai Noel melhorado, haha. É, eu tô vendo, nossa, você parece até uma pessoa que eu conheço, haha. Parece? Hum, sei. Mas então, o seu presente não está aqui, viu? Ah, o meu presente não tá aqui, mas por quê? Ele está em outro lugar e eu posso te mostrar. Ah, eu quero, eu quero, eu quero muito ver, cadê meu presente? Ah, só um momentinho, tá bom? Só um momentinho. Ah, tá bom. Eu sou um Papai Noel diferente, os Papais Noéis, normalmente, eles entram pela chaminé e eu saio pela chaminé. Ah, tá, entendi, descolado esse Papai Noel, hein? Ah, só um momentinho. Galera, eu tive uma ideia, por isso que eu pedi um momentinho pra ela. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou virar Hawking Moth e aí eu vou pôr ela dentro da prisão, haha, isso mesmo. Aqui, ó, prontinho. Cadê, cadê a prisão? Tá aqui, beleza. A prisão tá aqui, galera. Prontinho. Agora eu vou lá chamar a Itjubis para a casa. Ah, lembrei de uma coisa, eu tenho que esconder o nome, tenho que esconder o nome. A gente vem aqui, ó, e esconder nomes. Perfeito. Nomes escondidos. Agora ela não sabe que é Fidelis. Vamos lá. Ho, ho, ho. Itjubis. Oi, papai Noel, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui do lado de fora, te esperando. Ah, tá, tô saindo, tô correndo. Corra, corra, garota, olha. Pronto, pronto, pronto. O seu presente está aqui, ó, venha buscar, olha só, é aqui do lado. Ah, ah, mas pera, é essa sua casa? Não, essa não é a minha casa, é aqui que está o presente. Ah, tá, tá bom, né, se você é o papai Noel estar dizendo. Sim, olha só. É só você entrar aqui, ó, entra aqui, peraí, deixa eu abrir aqui direitinho. Prontinho, agora é só entrar aí. Nossa, que precioso aqui, procurando o presente, é verdade. Isso, agora busque o presente. É, é, mas cadê? O presente, é esse daí, uma bela de uma prisão. Gabriel, a creche, ah, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, eu não acredito nisso. Você me prendeu aqui, por quê? É isso mesmo, eu vou me vingar de você. Ah, de mim? O que que você fez? Você me derrotou no Miraculous Hunt e agora você está presa. Ah, que mentira, nem joguei Miraculous Hunt hoje ainda, olha só, você contando mentiras aí. Mas quem disse que é sobre hoje? É sobre todos os dias. Inclusive eu vou pegar os outros creators que me derrotaram. Não, 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 eu preciso dar um jeito de sair daqui, deixa eu ver. Ô, seu bandido, será que você arrumou alguma forma de sair daqui? Ih, você, ai, creio, não, ele está usando o banheiro, sai fora. Bandidos, dei uma coça nela, é isso mesmo. Dei uma coça nela. Uma coça? É isso mesmo. Eu estou com nada, eu tenho alergia. Tá, fica aí presa. Beleza, pessoal. Ela acha que o Hawk Moth prendeu ela de verdade. Agora, deixa eu fazer, agora eu vou dar um susto nela, vou dar um susto nela, vou chegar de Fidelis lá, vou chegar de Fidelis, olha só. Vem, vem, vem pra cima pra você, vem, vem. O que que você está fazendo aí? Fidelis? O que que você está fazendo aí da prisão? Você foi presa? O que que você aprontou? Ah, peraí, peraí, é você mesmo? Ah, então, o Hawk Moth, você não acredita, ele se fantasiou de Papai Noel, Papai Noel do mal, me trouxe até aqui falando que o meu presente estava nesse local e aí me prendeu, você acredita? Meu Deus do céu, o Hawk Moth fez tudo isso. É, e agora eu estou aqui com esses bandidos feiosos e eles estão falando que estão me dando uma coça. Que que é uma coça? Uma coça é uma surra, eles vão te dar uma surra, você tem que sair daí, tio. Ai, mas se você me ajudar então, Fidelis, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui, não tem nem presente. Como é que faz pra sair daí agora? Como é que a gente vai fazer pra sair daí? Ah, deixa eu ver, é, assim eu já tentei, ó, e não dá certo. Ah, tá legal. Ó, ó, eu vou fazer o seguinte então, eu vou abrir aqui, ó, que eu tenho a chave, ó, prontinho. Agora você pode sair. Ai, que bom, você tem a chave, aí agora passou. Isso, corre, corre pra lá, corre pra lá, corre, corre, senão você vai ser pega. Mas como que você tem a chave dessa prisão? Eu peguei, eu peguei, tava ali do lado de fora. Ah, você tem certeza? Ai, o Rock Muff é muito burro, deixa a chave aqui em cima da mesa. É, Rock Muff é muito burro, quem você tá chamando de burro? Eu vou te prender de novo, garota, você não vai fugir. Pera, então você tá querendo dizer que você me trollou só porque eu queria um presente e você se aproveitou dessa situação? Quem tá trolando o que, menina? Você tá maluca? É, você vai ver, você vai ver só. Não, calma, 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 era só uma brincadeirinha. Não preciso de agressões, não preciso de agressões. Galera, isso deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cadê meu presente? Cadê meu presente? Ah, ela descobriu que a gente era um Rock Muff. Vamos precisar fugir. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal, rápido. Tchau, 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 tchau.